Hoje, a estrada que dá acesso à Colônia Santa Marta é dentro da cidade, asfaltada, bucólica até. Mas na época em que foi construída, era o mais afastado que se poderia. Um lugar para tratar e esconder os leprosos. A lepra, também conhecida por ranceníase, é uma doença contagiosa, crônica e na época sem remédio, além do isolamento. A colônia foi criada em 1943, praticamente junto com a cidade de Goiânia. E no auge, chegou a ter 2 mil pacientes, literalmente, confinados aqui. Eles tinham prefeito, tinham toda a estrutura de uma cidade mesmo, tinha aqui na Colônia Santa Marta. Tinha até delegacia e cadeia. Tinha delegacia e cadeia, porque os problemas que aconteciam lá fora, aconteciam aqui dentro também. A Rosa, hoje com 55 anos, nasceu aqui. A mãe dela descobriu a ranceníase ainda grávida e deu à luz na colônia. Mãe e filha foram separadas imediatamente. Quando eu nasci, não pude nem amamentar na minha mãe. Teve que separar mesmo. Outras crianças que nasceram na colônia ou que tiveram os pais internados também foram separadas e passaram a viver num orfanato, chamado de Preventório, a quilômetros de distância. A ideia ainda era de que a doença era transmitida por hereditariedade. A gente tem diversas reportagens ao longo da Revista Oeste, entre outros, que apontam para o descaso que essas crianças tinham nessas instituições. Abusos físicos, condições de higiene insalubres, banheiros, que era chamado de chiqueirão, por exemplo. Era a vida de prisão, era a vida de prisioneiro. Era. Tinha horário para banhar, horário para dormir, horário para levantar. Nós levantávamos, acordávamos, era três horas da manhã para limpar os dormitores. As crianças do Preventório sofriam humilhações e preconceito, mesmo sem doença nenhuma. Quando a gente bebe água no caso de alguém, aí a pessoa não dava com esse copo, eles não dava com o copo descartar, vamos pôr o copo e jogava fora, nós tomávamos água, tomámos Até lá na escola, na escola lá no Preventório onde eu morei, nós tínhamos copos amarelos, azucas estranhos, e lá tinha uns particulares também que estudavam lá, sabe, que moravam na região lá. Então eles iam primeiro, lanchavam, depois nós íamos. E mesmo depois de adultos, o preconceito persistia. Era difícil, por exemplo, encontrar trabalho. Eu fui arrumar um serviço de doméstica ali na Rua 10. E aí eu fui na casa da mulher, a mulher gostou demais de mim. Fiquei lá o dia inteiro, ela falou, amanhã você volta. Mas daí ela falou assim, eu falei, onde morava, que na época eu estava lá na minha mãe, no conjunto Margarida e Procopio, ela falou que eu morava lá no conjunto dos leprosos. E até hoje, tenho quase uns 30 anos, até hoje aquilo dói dando no meu coração, nunca mais voltei lá nem para receber, meu dia que eu estava aí. E dentro da rotina de sofrimento por muitos anos, nada era pior do que a distância forçada da mãe, do pai ou dos dois. Não lhes era permitido manter contato com os familiares. Quando continha esses contatos, eram por visitas que eram feitas à colônia, mas eram visitas à distância, eles não tinham contato físico. Era feito na cerca, com uma distância que eles acreditavam ser uma distância segura. Quando foi no dia das mães que vieram, nós viemos fazer a visita para os pais, para as mães, eu só falei bênção à mãe e chorei o tempo inteiro, eram duas horas de visita. O que eu pude dar para os meus filhos até hoje, agora eu sou avó, dou para os meus netos, é uma coisa que eu não tive da minha mãe. No mês passado, o presidente Lula sancionou uma lei que concede uma pensão permanente aos filhos que foram separados dos pais por causa da ranceníase. São cerca de 15 mil pessoas em todo o país. As vítimas de Goiás cobram do governo do estado uma reparação parecida. Nós somos minoria, não somos maioria, né? O estado de Goiás é pouco, né? Você tem, no máximo, menos 300, entendeu? Por aí. Então, acho que podia ter um bom senso, ajudar a gente, né? A internação de doentes de ranceníase deixou de ser obrigatória no Brasil em 1976. Mas a colônia Santa Marta continuou mantendo pacientes presos muito depois disso. O Tadeu foi dos últimos internos da colônia. A doença destruiu a perna dele. Não me deram o medicamento correto e eu fiquei com sequelas, devido a não ter tido essa intervenção precoce. O Tadeu foi tratado numa época em que a ranceníase já tinha remédio e tratamento, até fáceis. E na colônia, aprendeu a pintar. Tive contato, quando eu vim pra cá, mãe de criança, eu tive contato com guache, com papel. E passei por algumas escolas de arte, de pesquisar artistas goianos também, né? Lembra que a vila tinha até cadeia? Pois ela só foi desativada em 2010. Mas depois disso, a vila pegou jeito e rumo completamente diferentes. É um lugar agradável, com muito verde, instalações novas e referência no tratamento de doenças de pele. Essa parte aqui, até pela arquitetura, é a mais nova do complexo. É a parte assistencial. Ali naquele corredor tem 12 apartamentos onde moram 12 pacientes remanescentes da antiga colônia de Santa Marta. Adélio Ramos ou... Fofinho. Vamos chamar de fofinho é mais fácil. O fofinho está na colônia há quase meio século. Hoje, em instalações muito decentes. Ele já nem quer sair mais daqui. É minha casa e minha vida, não é? Eu vim pra cá empurrado, agora sou bem acolhido, né? A vila ainda tem casas e prédios antigos. Alguns estão sendo restaurados. A direção da nova colônia quer criar também um espaço para a memória da velha colônia Santa Marta. A gente vai trazer telas desenhadas pelo Tadeu. A gente vai trazer fotos históricas, objetos, até equipamentos hospitalares, mobiliários da época. E também fazendo uma homenagem àqueles profissionais que fundaram a vila. Aquelas pessoas que, de uma forma muito designada, né? Com uma lição de amor também, trouxeram aqui esse cuidado aos pacientes aqui da colônia Santa Marta à época, né? Criar um museu com a memória da vila é demonstração de respeito ao sofrimento de milhares de doentes e seus familiares. O reconhecimento do esforço de outras tantas pessoas que trabalharam aqui. Preservar o passado da colônia Santa Marta é uma necessidade histórica. Legenda Adriana Zanotto